Oplá, vim pegar um casaquinho que tá frio hoje, tá no dia 5, atleta republicano procurado. Atleta repu... republicano procurado por homicídio. Vem se o Lestrade está foragido, acredito que fugiu de repúblia. Esse é o rostinho dele? Ah, meu Deus, feminicídio. Que bandido. Ah, eu vou prender ele hoje, hein? Eu não, né? Esses caras aqui. Posso submandar prender os caras, ó. Eu vim se o Lestrade. Deixa eu ver, já gravaram. Como é que... Ah, tá, tá. Não sei como é que eu vou prender ele não, mas vambora. É, moça. Resitar. Três meses, então tá bom. Ih, moça, já tem discrepância aqui já, ué. Confere de novo, minha filha. Ah, não vou te prender, ó. Só recusar passar a ponte aí. Eu acho que não precisa o DT, né? Não, não sou obrigada. É só mandar embora mesmo. Bacanagem também. Passagem. Passagem é o quê? É visita de novo? Fica, né? Minova, Chaves, Carta... Acho que tá tudo certo. Validade... Que moça, tá bem fina, hein? Aê, aê, aê. Faz som, ó, isso aqui. Pô, já vem duas pessoas que estão com medo de pau, isso aqui já, ó. Ih, esse aqui é o bandidão, hein? Ih, ó lá, ó. Pera aí, como é que eu... Serviço, Lestrade. Ah, desculpa, moço. Feminicídio aqui, não. Só lá, entro, moço. Desculpa. Ah, o ventajinho, ó. Esse povo não... Não fala as coisas, ó. Federação unida. Xinguetão. Acho que tá certo, né? Tá. Acho que tá tudo certo. Pode ir. Abraça. Uai. Licença de entrada no homem válido? Uai. Ah, o que é isso, moço? Tá bem, moço? Regressividade. Primeira russolina. Ó, os nomes parecem o contrário, ué. Como é que eu vou saber? Xinguetão. Acho que é esse mesmo, né? O nome é mó grosso, ó, né? Ah, se tu tiver com documento falso, vai ficar a puta aqui. Mandar os caras tirar, hein? Visita. Jackson Gold. Pobre, estão... Mergeros. Os documentos, tá tudo ok. Não, não tá ok não, ué. Aqui tá errado, moço. Documento falso ficado aqui, ué. Vai embora. Vai usar documento falso lá longe, meu filho. Acho que eu sou boba. Assim, né, eu sou. Eu deixei um povo passar, mas... Foi sem querer. Ah, qual que é o nome? Luca Saterjiki. Ó, o nome dos caras aqui, ó. Ai, gente, eu joguei isso aqui ontem, então eu não lembro... Já o nome dos lugares, então eu vou ter que ficar olhando mesmo. Você é homem ou você é mulher? É, pra mim, você é mulher, moça. Ou... Hum... Ah... Tá. Ah, meu Deus, não sei. Você é homem, moça. Desculpa. Ah, era homem mesmo, ó. Ah, tá. Você vê, eu vou morar aqui. Piotr e Vostok. Os documentos da... Validade, homem, integri, São Marmero. São Marmero, aí, ó. Pode passar, meu filho. Ah... Vai dar uma merda. Com certeza, a moeda dele vai dar com documento falso. Ah... Ai, meu Deus. Ai, gente, desculpa. Eu não quero tomar atenção. Ai. Ai, meu Deus. E agora? Ah, vou deixar passar. Passe aí. Passe aí. Só hoje. Vai. Vai embora. Passe. Ai, ó. Ganhei um token aqui, ó. Obrigada. Último aviso. Passaporte, moço. Tá. Tô fazendo hora com a minha cara aqui, garai. Repubria. Ah... Desenhar de anos, vector. Tá. É... Os documentos, acho que tá tudo certo. Uhum. Tá. Tá. Vamos lá, então. Vai mais repúblico, né? Catil, xa, petrola... Ah, tá. Boston? Sim. Ah, não. Meu lugar, bostão. Ai, desculpa, gente. Quinta série aqui. Atacou, né? Não tem jeito. Inegrar. É, pena que tá vencido, né? Ah, só lamentos. Também tô ocupada aqui. Perderam meu tempo aqui. Com esse povo. Ah, tá. Ah... Deixa eu ver. Ó, falta de ar. Totsuka. Tem muita cidade, né? Tem o Fedoro aqui. Ah, essa cidade aqui não existe, não. Pode ser, sim. Vá, se tu aqui. Eu não sei se eu preciso prender todo mundo, mas... Deixa eu passar aí, né? Ai, ó. Agora eu posso ativar a inspeção. Ah, minha família tá bem, então eu não preciso de comida aquecer, não. Olha quanto dinheiro que vai sobrar. Ó, que delícia. Vim se lê a estragem detido em Gresham. Imigrantes tomando vagas de locais. Ih, será que a gente não vai deixar entrar imigrante mais? A galera tá com xenofobia contra os imigrantes. Viajantes com propósito de trabalhar devem apresentar um visto de trabalho. Ai, meu Deus, gente. Ai, como é que eu vou lembrar disso agora? Não vou conseguir lembrar. Vistos de trabalho, hein? Trabalho. O cara é pescador. Serguei, Galuti. Ai, agora eu vou ter que conferir muita coisa. Antegris, São Marmero, acho que existe sim. Serguei, Galuti. Ai, nossa senhora. Vai. Nossa, quanta coisa. Culinária. Meio ano. Ah, tá. Ah, moça. Pensava que você trabalhava com culinário, uai. Você não trabalha com culinário, não. Você tá mentindo pra mim. Não é culinário, nada, nada, não. Toma, vou levar pra você que ir embora também. Ah, meu Deus. Um homem chamado Dani Ludvano prometeu a mim e minha irmã vão trabalhar todos. Não confio nele. Tem um que tomará minha passaporte e forçará a trabalho em bordel. Ele está em fila hoje. Por favor, faça algo. Dani Ludvano. James Canning. Tá, os documentos do cara é falso. Confere de novo. Sou burra não, meu filho. Tá, eu tenho que tomar cuidado com o Dani Ludvano. Será que dá pra eu prender ele? Ah, passaporte, né, moço? Ah, fazendo uma hora com a minha cara, meu filho. Ah, e eu, hein? Hai Han? Que lugar que é esse, hein, porra? Hai Han? Existe, tá? Agora eu tenho que conferir o novo documento. Joseph Roberts. Ah, meu Deus. Tá tudo na validade, tá? Ah, acho que é isso aí. Vai embora daí. Eu tenho que chamar o Dani Ludvano, hein? Tenho que ficar esperto com o Dani Ludvano. Ah, lá vem o Jorge aqui. Nossa, coitado. Nossa. Ele tá com o documento certo. Ai, será que eu deixo que passar? Ah, moço. Tem que ter visto de trabalho. Licença de entrada. Não tem, moço. Desculpa. Ai, tira como. Nossa, coitado, gente. Que dó. Ai, tadinho. Nossa, moço. Essa foto aqui tá meio diferente, né? Caraca. Ah, não existe essa de cirurgia, não, filho. Nenhum nome alternativo. Pô, nenhum nome alternativo, hein? O que que eu faço aqui? Pô, o que que eu faço? Ai, gente, o que que eu faço? Ah, vou te recusar, filho. Sei lá, que merda é essa, hein? Que cirurgia boa que é essa, hein? Ah, moço. Pera aí que eu vou ter que encontrar alguma merda aqui no seu documento pra te barrar, hein? É, Ludum Dari. Ah, quer saber, eu vou banir o cara aqui, foda-se. Tchau. Foi mal. Ah, comprei requisito, mas tô nem aí, gente. Vou, vou proteger a mulher mesmo. Quero, que que foda. Ah, vai tirar depois de entrar, assim. Sai fora, filho. Tá achando que aqui tem otário? Acabei de tomar notificação ali por banir o cara que tava certo. Vou deixar de banir o que tá errado. Tá errado. Ou não, hein? Saara, ai, jungles. Ai, meu Deus, colégia. Ah, vedor. Tá, tá tudo certo, moço. Maior medo de tomar notificação aqui. Gal, Makov. Tá, validade de documento, tá. Ih, tá vencido. Ah, mas vem outro ataque terrorista, gente. Por colégia. Outro! Quem de colégia que eu deixei passar? Que que é isso aqui? Espaço. Nossa, meu filho tá doente de novo. O que que é isso aqui? Espaço? Tá. Tá, vamos pagar os... Os tratamentos aí. Homem-bomba passa pela segurança. Dançarinas mortas em clube de creche. Ai, mas... Quem come em bomba que eu deixei passar? Não sei, gente. Nem lembro. Ah, o scanner. Reviste todos os colexianos. Tá, peraí. Deixa eu ver o que que tem aqui no livro de regra antes de eu começar. Colexianos devem ser todos revistados. Tá, vamos lá, então. Já vai ver um colexiano, certeza. Ai, ó. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. É, mini frima. É, moça, só que assim, você é da colexia? Não, peraí. Não, peraí. Revista, aleatório. Vamos revistar, mulher. Olha aí. Tá, tá tranquilo, então. É... Colexi Orcópolis, existe? Existe? Parabéns. Você pode entrar. Passaporte, moço. Ah, mulher. Tô até ganhando um papelzinho aqui, que é só pra recuso, ó. Ganhou um papelzinho especial ali, pra ser recusada. Coitado, mas... Ah, Federação Unida, Cristópolis. Será que esse lugar existe? Cri... Coristópolis. Nossa Senhora, moço. Documento que tá falso, hein? Não pode ser. Vai embora. E eu, hein? Ficar passando documento falso aqui, meu filho? Tá achando. Ah, Artotska. Eu vou ver que eu vou, não? Tá, os documentos estão ok. Tá, tá, tá. Ver, Doruk, Carolini. Peraí, mas... Ahm... Você é homem ou você é mulher? Ah, sempre selecionado por uma revista aleatória. Ah, é um homem mesmo. Ah, é um homem mesmo. Desculpa. Pode entrar. Tá vencido, né? Tá vencido, né? Ai, ai, ai. Ai, vai embora. Ali. Oni. Bagunceira. Imigrar. Ah... Ah, não sei se ela precisa de um vício de trabalho, mas... Tá. Então... Ah, Antegria. Perdiz. Perdiz existe sim. A mulher. A mulher. Os documentos da Idia. Bofe. Monte Serrade. Ah, os documentos estão ok. Pode entrar. Imigrar. Outro imigrante? Ah, esse aqui é o Safade, né? Tem que ficar de olho nele, então. Ah, o cara é da colégia. Aí que tem que ficar de olho mesmo. Ah, tem que ficar de olho mesmo. Por isso que ele é o Safade. Vamos ver. Eu não sei se tem que mexer nisso aqui, né? Eu acho que não. É, tem não. Vamos ver se o Safade aqui tem a arma escondida. Ah, Safado. Não, moço. Ah, cachorrinho, caralho, meu filho. Me respeita, caralho. E eu, hein? Vai entrar com um arma aqui no meu país. Safado. Ele era safado mesmo. Outro coleciono safado aqui, ó. Coleciono de vedor lá. Vedor. Pera aí. Não, o vedor existe. Porra. Oh, todo coleciono é bandido? O que que é isso? Ah, meu Deus. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Eu já estou cansada de ser atacada por homem-bomba aqui, oi? É isso que está acontecendo, ó. Eles ainda falam, não. Mas você... Deixa os... Os caras passarem aqui, oi. Que absurdo. Que absurdo nada. Como é que eu vou adivinhar, né? Meu Deus do céu. Senhorinha. O cara passou com remédio. Essa daqui está passando com... Com uma arma aqui, oi. É, como que eu encontrei? Pô, não estou aguentando essa atacada por coleciono aqui, não. O cara aqui já está cansado de trabalhar também. Pela quantidade de vezes que eles vieram aqui. O que é da... O que é da... Federação Unida, Grão Rapid, tá? Tá ok. O número de documentos, tá? Tudo ok. Pode entrar. Ah, carinho. Bem, então... Isso foi o que tivemos pra hoje de Papers, Please. Vou cancelar aqui. Vai todo mundo sentir frio e ficar com fome hoje. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. É isso. E aí...